Oi gente, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui para comentar com vocês uma atualização. Não sei se vocês têm, mas eu tenho uma conta simples do Banco BS2, o antigo Bom Sucesso. E eu recebi a mensagem que eles estão falando de forma geral. Eles estão falando que vai acabar a conta para pessoas físicas, como é minha. Vai ter só para pessoas jurídicas, ou seja, para empresas. Você recebeu essa mensagem? Bom, vamos acompanhar aqui a mensagem que eles estão falando aqui, tá bom? A minha conta é uma simples, eu acho que eles têm cartão de crédito também, mas eu não tenho, era só o básico mesmo. Mas eles falam assim, muitas vezes para a gente seguir um sonho tem que abrir mão de outro. Banco BS2. Aí eles falam aqui, e é justamente o que está acontecendo com a gente agora. Olá, tudo bem? Precisamos de 5 minutos do seu tempo para contar uma pequena história. Até porque ela envolve você. Há um certo tempo, nós do Banco BS2, víamos perdendo o sono. Nós não queríamos apenas ser mais um banco digital, mas um banco que realmente fizesse diferença na vida das pessoas e empresas. Com produtos únicos, originais e exclusivos. E assim encontramos o grande diferencial que procurávamos. Nos tornamos o primeiro banco digital, pessoa jurídica no Brasil, com crédito 100% digital. Para manter o foco nessa nova missão de ser um banco digital para empresas, a gente está diminuindo nossa atuação em outro segmento do banco, que é as pessoas físicas. E é justamente aqui que você entra, no caso eu e quem tem a conta de pessoa física, né? No BS2, que é o antigo banco, bom sucesso, né? Aí eles vêm com a notícia, né? Que vai encerrar, ó. Para manter o foco nessa nova missão de ser um banco digital para empresas, pessoas jurídicas, né? A gente está diminuindo a nossa atuação em outro segmento do banco, que é o de pessoas físicas. Então, apesar de sentirmos profundamente, estamos abrindo mão da conta digital e do cartão que você tem com a gente. Traduzindo, tchau! Não é fácil abrir mão de clientes como você, assim como não é fácil abrir mão dos nossos sonhos. Por isso, pesquisamos e encontramos um parceiro que pudesse atendê-lo com todos os produtos que você encontra no BS2 e outros benefícios adicionais. Este parceiro é o Next, um banco que, como nós, está sempre olhando para a frente e colocando você no centro de todos os seus serviços. Next é o banco do... é tipo a versão digital do Bradesco, né? É isso aí mesmo. Isso, é. Se eu não se engano, é isso. Mas, enfim, então eles vão mandar para quem é cliente como eu, de conta física, né? A conta digital que está acabando. Então, assim, se a gente for pesquisar no YouTube, a gente vai ver que tem muitos cartões. O Inter, o Nubank, o 666 Bank, né? E não é tão fácil concorrer com a conta digital, a pessoa física, com esses bancos. Eles estavam tentando, mas aí eles acabaram tendo mais sucesso na conta com a pessoa jurídica, né? Com empresas. E aí, claro, que eles vão ficar no que eles estão tendo mais sucesso. E aí, é isso, né? Aí eles falam que não é fácil abrir mão de clientes, mas também é de sonhos. Então, eles querem investir nessa parte. E aí, você recebeu essa mensagem? Se você tem a conta digital, né? Do Banco BS2, como eu recebi. E aí, eles fizeram esse jogo aí junto com o Next, porque eles escolheram o Next para... Não é que a conta vai passar. A pessoa vai ter que fazer se quiser a conta Next, pelo que eu entendi. Mas eles orientam sobre o Next. Se a pessoa quiser, vai e faz, né? Confesso que eu mesmo não usava muito a conta do BS2, né? Eu tenho aí o Inter, o It, que é a versão digital também do Itaú, né? Enfim, mas as minhas contas são... Não é cartão de crédito, é todas as contas digitais mesmo. E a gente busca isso, né? Porque hoje em dia, um banco tradicional, ele tem aquelas taxas. Eu não gosto disso, não, gente. Sacar, quando você vai sacar, um dinheiro que você tem que pagar, não. É até bancos digitais, tem isso alguns. Mas você tem que pesquisar certinho e ver o que vale a pena pra você. É isso. Ó, não esquece. Toda terça-feira, eu tô com um quadro novo aqui, que é um programa, como uma expressa de um programa de rádio, tá? Eu mando o seu alô pra você, diga seu nome e a cidade onde você tá falando. Tô com moda sertaneja antiga e as novas, alguns sucessos no TikTok. E esse programa vai ser retransmitido numa rádio FM lá de Sangão, Santa Catarina. A Sangão 87.9, toda terça às 9 da manhã, na Sangão FM. Olha, eu tô muito feliz também com isso. Esse foi um vídeo assim, meio aleatório, pra contar pra vocês sobre isso. Espero que estejam... que tenham gostado. Se inscreva no canal, se não é inscrito, ative o sininho pra receber sempre as notificações. Eu aguardo você no próximo vídeo, tá bom? Aquele abraço.